E aí família, cheguei aqui em Telfilotone depois do dia inteiro de viagem com Scala, Van Cheguei daqui a pouquinho tem show E continue compartilhando muito nosso novo videoclipe, nosso novo hit Tô apaixonado nessa mina Quase 10 milhões em um dia Até agora não caiu a ficha, não consigo acreditar Graças a Deus, graças a todos vocês, mais uma vez isso foi possível Mais um recorde pra nossa família, mais um recorde pro funk Muito obrigado, meu mais sincero, muito obrigado por gostar do Kevinho E por gostar do som dos meninos sonhadores E eu fico mais feliz ainda em poder mostrar pra muitas pessoas que tudo é possível Que o impossível realmente é só questão de opinião Então se você tem um sonho, corre atrás que você vai conseguir, meu parceiro Muita fé em Deus e vai que vai, é nóis Realmente de um ano pra cá, muitas coisas mudaram a minha vida Foi correria total, muitos shows, viajando o Brasil inteiro Eu só tenho a agradecer, a cada lançamento é um recorde Eu venho batendo metas, então só tenho a agradecer De coração, e é nóis, vou tomar banho que eu tô atrasado Quando eu falo batendo metas é tipo O último clipe que eu lancei foi grave bater Nós conseguimos bater 6 milhões Em 24 horas E nesse novo eu falei, será que a gente consegue 7? E graças a vocês, graças a Deus conseguimos Então continuem compartilhando muito a minha música nova Tô apaixonado nessa mina Ouve no Spotify, ouve em todas as plataformas digitais E logo logo tem mais lançamento pra vocês Porque nós seguimos lançando hits, fio É vários lançamentos que tá vindo, é só bomba, fio Então se você tem um sonho, se você é uma pessoa sonhadora Comenta na minha última foto Comenta assim, tô apaixonado nessa mina É hit, fio E vamos que vamos, muito obrigado Eu amo vocês, eu tenho as melhores fãs do mundo E eu vou dar até dar uma assarrada Minha família estão prontos pro show E o DJ já tá aqui colocando aqui O beat da música nova, fio Chama Hoje já vou mandar com o chama, fio Família, tem duas coisas que eu mais odeio nessa vida Recalcado Não, três Recalcado, invejoso E o Terrane, que é o meu DJ E quando ataca a minha rinite Nossa, eu fico zoado Ficou todo zoado Então na verdade aí já A merda já é feita de uma vez só É combo É o rosto que já ataca a alergia É a rinite, aí o nariz Aí a dor de cabeça É o combo completo É combo de Jackson e Rock Shannon E aí família, cheguei aqui No primeiro aeroporto Pra fazer uma escalinha logo ali Pra depois chegar em São Paulo Logo ali Ah, saiu a música nova do meu parceiro Jeff Então arrasto aqui pra cima E vê que é hit